O Joinville conseguiu a classificação para as quartas de final da LNF, revertendo o placar negativo do primeiro jogo das oitavas. Jogando em casa, a equipe do Joinville, segunda melhor da primeira fase, superou o Campo Morão, 15º colocado na primeira fase, após derrota no primeiro jogo por 3x1. Nosso destaque fica para Daniel, japonês. Ele fez pura mágica para avançar o Jack para a próxima fase. No fim da partida, precisando de um gol para levar o jogo para a prorrogação, menos de 40 segundos no relógio. Daniel, japonês, pintou dois marcadores, se livrou da marcação e encontrou uma conexão com o Dieguinho, artilheiro da competição, com 23 gols. O Dieguinho finalizou para o fundo da rede e saiu para o braço. Léo pisou com a perna esquerda, não bate, deixou essa bola com o Daniel, japonês, ele se livra da marcação. Linda pintou um gol! O gol levou o jogo para a prorrogação e com um empate no tempo extra, a equipe de Santa Catarina segue viva na LNF para as quartas de final. Além de super importante e um golaço, essa jogada é a nossa conexão crona das oitavas de final da LNF 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí